Fala galera, beleza? Tudo bom? Se você está pensando em trocar o conjunto de rodas e pneus, principalmente colocar pneus ali maiores, presta atenção nas dicas de hoje, porque muitos problemas podem aparecer no seu carro com esse tipo de alteração e dor de cabeça vem por aí. Quer saber? Então, vamos lá! Então pessoal, você já deve ter ficado um pouco preocupado quando falei que dor de cabeça e problema pode aparecer se você fizer esse tipo de alteração, colocar rodas e pneus maiores, por exemplo. Principalmente você que tem uma picape e quer usar o carro para fora de estrada, por exemplo, e coloca aqueles pneus gigantes ali para aumentar a altura do carro. O primeiro problema você vai ter exatamente ali no conjunto de suspensão. Por quê? Porque você vai aumentar a massa suspensa. Kleber, o que seria exatamente essa massa suspensa? Exatamente o conjunto de rodas e pneus maiores tem então o maior peso comparado ali aquele conjunto de rodas e pneus originais, por exemplo. E isso vai fazer com que as molas, os amortecedores, todo o conjunto de suspensão, gere então maiores forças no momento do trabalho, de subida e descida ali, principalmente do amortecedor, quando você passa sobre um buraco e ele está amortecendo ali esse impacto gerado ali pelo conjunto de rodas e pneus. Portanto, a durabilidade desse conjunto é reduzido com o acréscimo ali de rodas e pneus maiores e mais pesados. Outros problemas que você pode ter, com certeza, é a questão do consumo de combustível. Isso vai alterar novamente pelo fato de você ter um conjunto mais pesado também. Outra coisa muito importante que eu tenho que alertar a vocês é que a relação de marchas também altera no seu carro. Então, aquilo que você consegue, por exemplo, ter uma segunda marcha chegando ao exemplo de 90 km por hora, colocando ali rodas maiores, pneus principalmente maiores, que o diâmetro original acaba ultrapassando, você tem então um alongamento ali da sua relação de transmissão. Essa transmissão de vez chegar em uma segunda marcha máxima de 90 km, você acaba chegando, esticando um pouquinho mais. Por exemplo, ali coisas de 95 km por hora, dependendo do diâmetro. Agora, o contrário acontece se você colocar rodas e pneus menores. Você tem então uma relação de marcha encurtada. Tudo isso interfere exatamente quando você altera o conjunto de rodas e pneus, o tamanho desse conjunto. Com tudo isso, você tem um grande problema se você tem um carro 0 km ou um carro que está na garantia. Porque fazendo esse tipo de alteração, você perde a garantia. Muitas montadoras, elas simplesmente acabam negando qualquer tipo de garantia para você, caso você realize esse tipo de substituição durante esse período. Então, muito importante você verificar no manual do seu carro, antes de qualquer tipo de alteração, para que você não chegue lá no momento de uma concessionária, você tenha algum problema, por exemplo, suspensão, caixa de direção, enfim, qualquer outro tipo de componente, e a concessionária simplesmente negue porque você realizou a substituição desse conjunto. Então, presta atenção nessas dicas de hoje, para você não ter dor de cabeça. E é claro, se você quer saber disso e muito mais, vou deixar o seguinte, na descrição aqui do vídeo, uma dica especial para você poder cuidar melhor do seu carro. Não é inscrito? Se inscreve no canal. Quer saber a hora que eu postar um vídeo novo? Ativa as notificações. Quer seguir a gente no Instagram e ter muito mais conhecimento? Segue lá também. Um grande abraço e até mais.